O Papa Francisco decidiu em janeiro vender a Harley-Davidson Dynast Superglide, que ele ganhou de presente no ano passado. A motocicleta foi dada ao Papa em junho de 2013 pela própria Harley-Davidson, por causa das celebrações de aniversário de 110 anos de fundação da fabricante americana. Ela é a principal peça do Les Grandes Marquês du Monde, tradicional pregão da Bonhans, que conta com a comercialização de motos e carros caros. O dinheiro arrecadado com a venda da moto será revertido para as Caritas Roma, uma fundação assistencialista italiana que ajuda o sem-teto. A moto traz uma assinatura do Papa no tanque de combustível e vem com um certificado de autenticidade da Harley-Davidson. O modelo 2003 é vendido no Brasil a partir de 40 mil reais. A moto tem motor de 1.500 cilindradas e câmbio de seis velocidades.